Olá jovens, tudo bem? Em manejo agroecológico de fitoparasitas 1, vamos falar sobre o preparo e aplicação de inseticidas naturais. O nosso exemplo é a cauda sulfocálsica. E mais do que qualquer outra informação, é importante deixar claro que a utilização de inseticidas naturais é fundamental para a preservação do meio ambiente, saúde dos animais e dos seres humanos. Para o preparo da cauda sulfocálsica, misture em um recipiente 800 gramas de cal hidratada em 2,5 litros de água morna. Em seguida, coloque o enxofre, 1,250 gramas, de forma lenta, sempre agitando com bastão de madeira, até completar o volume de 5 litros. Em seguida, deixe ferver até ficar com a coloração avermelhada. Ao esfriar, guarde em um local sem iluminação por uma semana. Na aplicação, diluí 100 ml do produto em 2 litros de água. Em seguida, utilize pulverizadores na lavoura, de modo que você tenha a finalidade desejada, ou seja, o controle de insetos.